Concorda, concorda Simbora e Mendes Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que a paz é de Deus Vou na delegacia e o polícia disse que seu carro Pobre solução Opa, o coração É pra ser Sua sentença Eu não quero Eu deixo esse carro A recente vai viver abrindo Se Deus quiser Sem a satisfação Da nossa relação Condenados ao inferno Compartilando o prazer Nós somos bagunçados e é feio desse pecado Eu não quero advogado Quero rejeir me fechando com você, amor Nós somos bagunçados e é feio desse pecado Quero ativo no coração É eterno prisioneiro Na paixão É bandido esse meu coração É eterno prisioneiro Na paixão Na paixão É eterno prisioneiro